Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Bom galera, estamos aqui hoje em uma das kermesses mais famosas do estado de São Paulo Kermesse carregada fundos para igreja, fundo para instituições de caridade E com certeza você deve estar prestigiando e colaborando com essa kermesse Que é tradição em Bilac Estou aqui com vários amigos Ao meu lado direito a Carla Bittencourt, uma das grandes coach do Brasil Ao meu lado esquerdo, dois grandes empresários Meus amigos em particular da Telnet Começar com a Carla, Carla, você como grande coach Você que tem clientes aqui em Bilac Você está sempre marcando presença em Bilac No lado social também Primeiramente, eu queria falar dessa kermesse Que eu falo que emana multidões e traz toda a região para Bilac É, essa kermesse é tradicional Todos os anos a gente prestigia Eu particularmente cresci aqui em Bilac Tenho muitos clientes Então, para mim, é um prazer sempre estar aqui prestigiando todo ano Vocês são dois jovens ainda Praticamente, vocês eram dois adolescentes Então, quando começou o sonho, a marca Telnet? Ah, começou praticamente há uns 15 anos no mercado aí A gente começou na cidade de Penápolis Mas a gente mora aqui perto, aqui no bairro vizinho Bilac O Paulo Abrado, entendeu? Sempre morou aqui do lado E a gente começou há 15 anos e passou a Bilac E sempre foi um objetivo da gente que sempre foi aqui do lado Há uns três anos, praticamente, a gente começou a trabalhar em Bilac definitivamente Fala para nós, Lucas Hoje, além das grandes empresas A parte também, para quem não sabe, até honesta Para quem sabe, hoje não é só empresa Vocês atendem também muitas pessoas que têm suas casas Suas residências Lembrando que hoje é tal da fibra ótica, hoje É o que revolucionou o mundo, né? Sim, hoje a gente atende desde residências Até grandes empresas Outros provedores, até concorrentes A gente tem um leque grande aí na região E está bem presente no mercado aí Com a revolucionada fibra ótica, né? Que é o que mais há de avançado no mercado aí Se toca essa moda, o coração balança De copo cheio Todos vocês atendem, que nem o senhor Penápolis, Perigui, Bilac Quais são as cidades? Vocês estão diretamente ligados E atendendo todo esse pessoal que está precisando de internet como a de vocês Atualmente é em torno de 35 cidades que a gente atende, né? Desde a região de Rio Preto, ali, Fernandópolis, Votuporanga Até Oswaldo Cruz, passa por Bilac, Gabriel Monteiro, Oswaldo Cruz E Penápolis, Alto Alegre, ali, a região também Até o NETS tem a melhor internet E aquele valor que cabe no seu bolso Se vocês assistirem Netflix, tudo que vocês tiverem direito É aqui o Vaguinho de Mal no SBT interior Essas feras, meus amigos Thiago, Lucas Junto com essa coach maravilhosa Carla Bittencourt Diretamente aqui dessa carmesse Um calor, que Deus me livre de Bilac Diretamente pra vocês do SBT interior É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas ravelas E na cama bagunçada Vocês são engajados Não só gerando empregos, pagando impostos Mas quando tem ações como essa Que é uma ação tirantópica, uma ação tão social Vocês estão sempre marcando presença Não só como pessoa física Mas também como pessoa jurídica Em nome da Carla Bittencourt É, Vaguinho É isso aí, né, velho A gente procura Mediante dessa crise que a gente tá Tudo, mas ajudar Porque todo mundo tem que fazer a sua parte E eu acho que a gente faz a nossa parte, entendeu? Você, antes de comprar esses novos Tem, faça uma pesquisa aqui na Carla Móveis Vocês vão se prender com duas coisas Preço que ele pratica E a qualidade dos seus produtos É o grande carlinho da Carla Móveis Aqui da Carmesse de Bilac Diretamente pra você do SBT Aqui no Vaguinho de Mal Oito segundos é o limite É só o eco Eco, eco, eco Tem certeza Que você levou tudo Tem certeza Que não esqueceu nada Garçom troca o DVD Essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta E os 10% aumenta O menino estava falando com o prefeito Falando com o vice Falando com as pessoas aqui A cada ano essa festa cresce E ao mesmo tempo A minha responsabilidade cresce Porque o festa é grande E todo ano está lotado Qual o segredo dessa festa, menino? Boa tarde, Vaguinho Boa tarde, espectadores Vaguinho, isso aqui é uma coisa difícil É imprevisível, certo? Mas graças a Deus Já temos uma noção Como que se faz essa festa Certo? Com o apoio de todo mundo Da comunidade Da anotória do prefeito De todo mundo Todo mundo colaborando com nós Graças a Deus Cada dia cresce mais A comida é boa Muito boa A segurança é boa Música ao vivo Música boa Música boa Tudo é agradável aqui Então o segredo dessa festa É a união de vocês É a união Leitoas, frangos, pastéis Comidas extraordinárias Maravilhosas Sob o comando dessas duas Porque tem muita gente Trabalhando aqui, tá? Mas não dá pra todo mundo falar Então eu peguei essas duas Duas baluartes Da cozinha da Kermessa Aqui de Belac Essa gigante A Dalvinha Tá? Essa semi-gigante Aqui a Gertrudes Tá? A Dalvinha, fala pra nós Há quantos anos Já fazendo esse trabalho? Há bastante tempo Desde eu Eu ainda era pequena Na época Desde quando eu era pequena Gertrudes A gente vê aqui Várias receitas gostosas Pastéis Leitoas Frangos assados Comidas maravilhosas Como vocês elaboram O cardápio Pra atender Tanta gente Lembra? São milhares de pessoas Que passam aqui Nesses quatro, cinco dias Aqui na Kermessa de Belac São simplesmente Trinta e cinco Sacos de batata Feita em maionese Diário? Não, não, trinta e seis na festa Vinte e cinco mil canudos Seiscentos litros de leite Feita em doce Feita em doce Uma caminhonete de mamão Feita em doce de mamão E assim Cada salgado Cinco, seis mil salgados De quibe E não sobra nada E não sobra nada Hoje de manhã Já estamos encerrando Agora no almoço Foi um sucesso A nossa festa Graças a Deus Lembrando que aqui Falar com a Dalvinha É tudo fresco Que isso é o mais importante Tudo feito no dia Tudo A não ser o quibe Que a gente congela Mais as outras Maionese É toda do dia Os doces São feitos um pouco antes Porque não tem como Mas é tudo fresquíssimo Então vocês terminam aqui Essa Kermessa de São 2017 Com missão cumprida Missão cumprida Graças a Deus Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você